Hare Krishna! Meu nome é Bhagavandas e é um prazer inenarrável poder gravar mais vídeo com você. E hoje nós vamos falar sobre três virtudes de Yudhisthira, o filho do Dharma. Então Yudhisthira é filho do Dharma, assim, literalmente. O pai dele é Dharmaraja, é a divindade que rege o Dharma. Dharma é uma palavra difícil de traduzir, eu sempre falo que é difícil de traduzir porque é mesmo. Dharma pode ser entendido de uma forma simples em virtude, retidão, uma conduta que gera segurança para as pessoas, que prolonga a vida e que, em última instância, agrada a Deus. Porque Deus aspira a essas coisas, que as pessoas sejam seguras e felizes. Então essa é alguma definição de Dharma. Então Yudhisthira, ele nasce como uma figura muito poderosa para o Dharma, porque segundo a narrativa do Srimad Bhagavatam e também da Mahabharata, que é onde aparece a história dele, ele é filho de uma humana, Kunti, com a divindade que rege o Dharma. Então nós vamos ver aí três grandes virtudes dele, por causa dessa descendência dele, e buscando nos inspirar nisso. Vamos dar uma olhada. Então eu vou apresentar essas qualidades de Yudhisthira dentro de uma história que é bem famosa, quando ele é interrogado por um lago misterioso, aparece uma voz num lago e começa a fazer perguntas a ele. A história começa assim, Yudhisthira era um grande príncipe na Índia Antiga, ele tinha outros quatro irmãos, os famosos Arjuna, Bhima, Nakula e Saradeva. E nessa história eles estavam exilados por motivos políticos vivendo na floresta. Em determinado momento, Yudhisthira, muita sede ali no meio da floresta, eles muito tempo sem tomar água, caminhando, vagando, uma vida difícil. Yudhisthira pede para um dos seus irmãos ir encontrar água. O irmão dele, muito sagaz com treinamento militar, sobe uma árvore, tinha competência de alpinismo, militares de primeira ordem, ele sobe a sinal da árvore, olha no horizonte, e ele começa a procurar onde tem aves que ficam perto de água. Ele identifica o GPS arcaico dele, chamado cérebro, e vai até em direção a isso. E ele encontra um grande reservatório de água, um lago, fica bem satisfeito, vou poder servir meu irmão. Mas quando ele vai beber da água, ele ouve uma voz misteriosa que diz, primeiro responda minhas perguntas e só depois beba da minha água. Só que ele estava tão sedento, tão sedento, que ele não consegue dar ouvidos para essa ordem, e bebe da água e morre. E aí o segundo irmão que o Destira manda faz a mesma coisa e morre. O terceiro morre, o quarto morre. E o Destira vai até lá pessoalmente, então, pegar água e vê seus quatro irmãos mortos. Ele fica muito consternado e a sede, a língua dele clamando por água, ele ainda tem que lidar agora com aquela tristeza dos irmãos falecidos. E quando ele se ajoelha para beber da água, a voz misteriosa aparece. Ele vê um corvo falando assim, primeiro beba minha água. Não, primeiro responda minhas perguntas e só depois beba minha água. E aí o Destira, o que ele faz? Ele diz, então faça suas perguntas. Então a primeira qualidade de Destira que nós podemos extrair dessa história é o autocontrole. Enquanto todos os outros não conseguiam dominar os impulsos da língua, os impulsos da sede, os impulsos do estômago, o Destira, mesmo debaixo de estresse, mesmo com mais sede que todos os outros, ele foi o que esperou mais, mesmo com o estresse dos parentes falecidos, ele conseguiu tolerar o impulso da decepção, o impulso da ira, todo tipo de impulso, ele conseguiu dominar e fazer o que tinha que ser feito, ele conseguiu se focar. Eu tenho que primeiro responder as perguntas do lago, depois satisfazer minha língua. Então o autocontrole é uma virtude muito exaltada nas Escrituras Sagradas. É descrito que é o símbolo de uma pessoa virtuosa e de uma pessoa madura, ter autocontrole, a capacidade de procrastinar o seu prazer. Então quando você consegue fazer isso, você fica em uma posição muito segura, você evita de ir para a cadeia, você evita de ficar doente, você evita de decepcionar pessoas, se você sabe o que olhar, o que não olhar, o que falar, o que não falar, o que comer, o que não comer, tudo isso te livra de implicações com a lei do karma, vários tipos de problemas. Essa é a primeira virtude que o Destira manifestou, autocontrole. Então o corvo misterioso, satisfeito com o autocontrole de Yudistira, vai fazer perguntas para ele. E aí ele pergunta coisas muito profundas. Ele pergunta para Yudistira, por exemplo, o que determina um verdadeiro espiritualista? A sua erudição nas Escrituras, o seu nascimento ou o seu caráter? Yudistira vai dizer, é somente o caráter que determina o verdadeiro espiritualista. Pois de que adianta ter recebido uma boa formação dos seus pais, conhecer, ter decorado todos os livros sagrados, mas não colocar isso em prática? É somente a conduta que determina se uma pessoa é santa, se ela é um guru, se ela é um líder espiritual, unicamente a conduta, não seu nascimento ou sua erudição. E o Lago, assim, muito bom, muito bom. E o Lago vai fazendo outras perguntas, perguntam para Yudistira, assim, qual é a maior felicidade? Felicidade em sânscrito é tosha. Qual é a maior felicidade? Essa resposta é bem fácil em sânscrito, que a Yudistira vai responder santosha. Então santosha significa literalmente a felicidade perfeita. Então já na etimologia das palavras já está a resposta. Então melhor tosha, melhor felicidade é santosha. O que significa santosha? Santosha significa estar feliz com o que você tem, autossatisfação. Então santosha é a melhor felicidade porque ela não te coloca numa busca por algo que você talvez não alcance. Por exemplo, uma pessoa sem santosha, ela vai sempre achar que os seus familiares são ruins, seus filhos são ruins, sua esposa é ruim, a sua casa é ruim. E ela vai ser feliz no dia que ela trocar de casa, no dia que ela trocar de cidade, no dia que ela trocar de parceiro, no dia que ela trocar isso, trocar aquilo, no dia que ela tiver outra situação econômica, no dia que ela colocar outra pessoa na presidência. A felicidade está sempre no amanhã, está sempre a alguma distância. Então a pessoa com santosha, ela consegue valorizar suficientemente o que ela já tem e quando ela aprecia suficientemente o que ela já tem, com a gratidão profunda, talvez ela chegue à conclusão de que o que ela já tem é suficiente. Talvez não seja. Realmente tem pessoas que estão vivendo abaixo da linha da pobreza, tem presidentes que são inaceitáveis, como Kansa, Hiranyakashipo, aquele... esqueci o nome do outro lá. Ravana, Kansa, Hiranyakashipo, essa turma aí assim, não dava para fazer santosha com eles. Ah não, esse presidente é suficiente. Eles têm realmente que sair do poder. Mas se você tem santosha, você consegue perceber as coisas boas que você já tem, e é quando você aspira a uma coisa diferente, você vai realmente buscar algo novo, você vai com a tranquilidade que quando você conseguir esse algo novo, você vai conseguir apreciá-lo. Porque se você não consegue apreciar nada do que você tem agora, não adianta nada você querer uma coisa nova. Porque você já tem essa mentalidade de não ser grato, de não conseguir ver o lado bom das coisas que estão ao seu acesso. Então conseguir um novo presidente vai te deixar frustrado do mesmo jeito, porque às vezes é uma frustração interna, não era realmente o presidente. Você conseguir um namorado novo, você vai trazer os mesmos problemas psicológicos que adoecem o relacionamento, o problema de autoestima, está dentro de você, já está tudo em você. Então, Yudisira vai responder isso, santosha, é a maior felicidade, é a pessoa que é capaz de viver no presente, valorizar o que ela tem. E quando ela busca uma mudança, ela busca isso com tranquilidade, sabendo ver tudo o que ela já conquistou antes. E se ela não conquista alguma coisa, ela também encontra prazer em simplesmente ser. Tipo, tem pessoas que são meio bocó, assim, na gratidão, né? Meio cafona, mas é certo. Assim, nossa, eu agradeço porque eu enxergo. Já viram pessoas assim? Eu agradeço porque eu enxergo, eu posso andar, de manhã eu posso me levantar, posso caminhar até o banheiro, e aí eu posso depois voltar pra minha cama, eu tenho os meus remédios. Tem pessoas que são assim, elas ficam gratas pelo que elas têm. Então, mesmo se elas não conseguirem aspirações justas e boas, elas já têm motivos pra agradecer suficientes por simplesmente existir. Então, essa é a resposta de Yudisira, santosha. E aí, depois, vem a pergunta e resposta mais famosa desse episódio, que é, o Lago pergunta o que há de mais incrível nesse mundo? Essa pergunta é muito boa. E a resposta é melhor ainda. Yudisira vai dizer que o que há de mais incrível nesse mundo é que todos os dias as pessoas estão vendo alguém morrer. Animais morrerem, plantas morrerem, seres humanos morrerem, mas elas pensam eu sou imortal. Elas pensam isso no nível inconsciente, né? Elas pensam no nível inconsciente eu sou imortal e elas vivem como se nunca fossem morrer. Essa é a resposta de Yudisira muito filosófica, muito profunda. que é o que as pessoas fazem, né? As pessoas cultivam só coisas materiais, né? Elas querem o bíceps, o botox, querem posses, mas quando você morre você deixa tudo pra trás, né? O corpo você deixa pros corvos, pros cães, ou se você é enterrado você deixa pros vermes e bactérias. E as suas posses você deixa pros seus parentes brigarem. agora uma coisa que você leva com você, né? Embaixo do braço que é a sua consciência. Então, cultivar a consciência espiritual deveria ser algo muito importante. É algo muito importante pra quem entende que eu vou morrer. Se você entende eu não, né? O corpo. Quando você entende o corpo vai morrer, mas você sabe que a sua consciência vai seguir viva, a sua alma é eterna, você é a alma eterna, e isso te dá novos valores, né? Então, Yudistira diz que acha incrível que todo mundo sabe que vai morrer porque vê a morte ao seu redor, mas vive como se nunca fosse morrer, só com metas materiais. Então, essa é a segunda virtude de Yudistira, que é sabedoria. Yudistira é sábio. Ele sabe perceber o mundo, ele sabe perceber psicologia, ele sabe perceber propósitos, e ele tem respostas para as grandes perguntas da vida bem abalizadas. Então, Yudistira é autocontrolado e agora, sua segunda virtude, ele é sábio. Então, agora nós vamos à terceira virtude de Yudistira, que é a compaixão. Essa virtude dele vai ser expressa de forma bem bonita nessa história. Então, o corvo, ficando satisfeito com as perguntas de Yudistira, revela quem ele era. Assim, era o pai dele, Dharma Aradha, o patrono do clube do Dharma, o padroeiro do clube do Dharma, a divindade que rege o Dharma. E ele revela essa identidade e fala que ficou muito satisfeito com as perguntas de Yudistira. Curiosamente, a divindade que rege o Dharma é a mesma divindade que rege a morte. Eu não sei bem a ligação entre isso. Ah não, na verdade, acho que sei. Porque quando você morre, você é imediatamente julgado. E Dharma tem esse senso de justiça, o julgamento do certo e do errado também, né? Chama de Dharma e Adharma, né? As más condutas. Então, acredito que seja essa a ligação entre morte e Dharma. Então, a divindade que rege o Dharma é a mesma divindade que rege a morte. E aí ele fala assim, eu como Dharma Arája ou Yamarája, né? O deus do Dharma ou deus da morte, posso reviver um de seus irmãos. Você pode me pedir qualquer um dos cinco para eu reviver. Essa vai ser a recompensa por você ter tolerado a sede e respondido as minhas perguntas. E o Distira, então, autocontrolado, sábio e agora também vai expressar a sua compaixão. Ele vai dizer assim, eu quero que você reviva Nakula. E o pai dele fala assim, Nakula? Mas Nakula nem é seu irmão completo, ele é seu meio-irmão. Você tem dois irmãos completos aí de parte de pai e de mãe, que é Bima e Arjuna. Você prefere reviver um meio-irmão, uma pessoa que tem menos parentesco com você. E você vai enfrentar uma guerra em breve. você sabe muito bem que Arjuna é o melhor dos arqueiros e Bima é o melhor dos lutadores de massa. Nakula, ele luta com espada, ele nem é tão bom quanto Arjuna e Bima, seus irmãos completos. Por que você quer revivê-lo? Por que você não revive Arjuna ou Bima? E aí o Distira, com o coração cheio de compaixão, responde, eu prefiro reviver um meio-irmão porque a minha mãe já tem um filho vivo, que sou eu. não é justo que a minha mãe tenha dois filhos vivos e minha madrasta tenha nenhum filho vivo. Melhor que a minha mãe tenha o consolo de ter pelo menos um filho vivo e que minha madrasta tenha o consolo de ter pelo menos um filho vivo. Essa é a resposta de Yudhis Tira. Então ele tinha compaixão, uma compaixão estendida, né? Porque é muito fácil ter compaixão dos nossos parentes, né? Se meu filho fica doente, assim, a minha esposa começa a chorar, tem todo um drama, né? E eu também, se meu filho machuca, eu sinto a dor dele, né? Agora, ter esse sentimento por pessoas distantes da gente, como a criança na Síria, isso exige um coração maior, né? Em Santos ele é chamado de Mahatma. Quando a pessoa tem um... Mahatma é coração, né? O eu. A pessoa tem um senso de família mais expandido, né? Para além dos seus vínculos sanguíneos. você consegue sentir a dor de pessoas não tão próximas ou não próximas. Então, o Destira mostrou isso, né? Ele tinha amor pela sua madrasta assim como ele tinha amor pela sua mãe. Ele tinha... Ele conseguia imaginar a dor de uma mãe que não fosse a sua. Então, ele tinha esse senso empático maior, né? Essa é a terceira virtude que eu gostaria de compartilhar hoje. E aí, o final feliz da história é que a Maraja diz Yudhis Thira você é tão virtuoso você é um exemplo tão íntegro de homem que eu vou reviver seus quatro irmãos. Plot twist. Vira a volta no roteiro. Então, ele revive todos os quatro irmãos e assim a história se encerra. Então, esse é Yudhis Thira um exemplo de homem um exemplo de filho um exemplo de irmão e um exemplo de seguidor do Dharma. Então, nós devemos nos inspirar na figura dele tanto quanto possível ouvir mais sobre ele nos livros sagrados e tentarmos nos reformar moldar nosso caráter à semelhança dele porque vale a pena ele é realmente uma pessoa excepcional. Espero que você tenha gostado de ouvir essa história de ter ouvido as qualidades de Yudhis Thira e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado. Hare Krishna. Obrigado. 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 Obrigado.